Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países da língua portuguesa. Música A Escola Portuguesa de Dili é um dos maiores investimentos de Portugal no ensino da língua portuguesa em Timor-Leste. O secretário de Estado da Educação Português, António de Oliveira Leite, visitou nesta terça-feira a Escola Portuguesa de Dili para conhecer aquela que considera ser uma das instituições com maior impacto no ensino da língua portuguesa em Timor-Leste. Criada em 2002, a Escola Portuguesa de Dili atende atualmente 1.300 alunos, maioritariamente timorenses. O português em Timor-Leste é um dos investimentos, se não o maior investimento que Portugal podia fazer neste país. Não há investimento mais significativo do que aquilo que se pode fazer nos seus jovens, nas suas crianças, na educação e no desenvolvimento humano. E é exatamente dando o nosso contributo que nós aqui estamos presentes e é por isso exatamente que é que estou, para conhecer no local o trabalho que a Escola Portuguesa faz e para poder naturalmente ajudar e apoiar e melhorar naquilo que for possível. Mas respondendo em concreto à sua pergunta, não vejo que da parte de Portugal possa haver apoio mais significativo nem mais importante do que aquilo que estamos disponíveis para dar na educação e na aprendizagem da língua portuguesa. A visita do secretário de Estado surge no âmbito da assinatura de um protocolo com o objetivo de expandir as escolas CAFE em Timor-Leste. Questionado sobre a possibilidade de uma expansão da escola portuguesa, sendo o currículo português a imagem dos CAFE, o governante português deixou em aberto essa possibilidade. Eu creio que se comprovar a necessidade e se todas as partes envolvidas tiverem esse interesse, creio que essa possibilidade existe. Eu lembro que a cooperação é aquilo que serve a todas as partes. É o que serve neste caso concreto à República Portuguesa, à República Democrática Timor-Leste, aos cidadãos dos dois países e nós estamos muito disponíveis para continuar e para robustecer, apoiar e aprofundar esse apoio. Portanto, aquilo que for a necessidade e aquilo que for a vontade das duas partes, Portugal certamente não ficará atrás. Recorde-se que em 2022, na visita oficial do presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Souza, já tinha abordado a hipótese de multiplicar as escolas do projeto CAFE em todo o território timorense. Em Moçambique, o ciclone Freddy provocou cinco mortos na cidade de Kelimane. O presidente do município descreve um cenário de destruição. Residentes carregam em direção à morgue um dos cinco mortos depois do ciclone Freddy arrasar Kelimane, capital provincial no centro de Moçambique. A região está sem eletricidade e sem telecomunicações desde sábado ao fim da tarde. A destruição está por toda a parte. Eu já tenho uma certa idade, nunca tinha visto algo igual. Um fenômeno desses eu nunca tinha assistido. E temos algumas mortes. Portanto, neste momento, da informação que tenho, ainda por reconfirmar, é que temos pelo menos cinco mortos. Alguns munícipes cujas casas desabaram com eles lá dentro. Escolas, unidades de saúde, até o hospital perdeu a cobertura e doentes ficaram à chuva antes de serem novamente abrigados. Em todo o município e arredores, as coberturas dos edifícios foram arrancadas, muros e vedações tombaram, postes de eletricidade e árvores estão no chão. Há inúmeras casas precárias desfeitas com a intensidade da chuva e do vento. A população tenta salvar o possível entre os escombros. Vimos ali toda muita coisa voar. Esses vizinhos sofreram muito. Vimos essas chapas todas. Estamos tristes mesmo. Não dormimos nada. Uma coisa muito trágica mesmo. Então começou aquela grande tempestade. Então ela desabou. Assim como também muitas casas aconteceram durante a noite. Vinte horas foi o cúmulo de tudo. Quase muitas casas foram embora. Três dias, desde sexta-feira, estamos a registrar essa tempestade. Mas com muito enfoque a partir da noite do sábado. E foi preocupação mesmo. Até porque nem choveu tanto, mas fez muito vento. E este que tirou quase todo o teto das casas. De modo particular, aquelas casas que não são de material convencional. O ciclone Freddy já perdeu força e é agora uma tempestade tropical, mas deverá ainda assim provocar chuva intensa até quarta-feira no centro de Moçambique, prevalecendo a ameaça de inundações. O ministro das Finanças de Portugal insistiu que a eliminação do IVA em certos produtos não resolve o problema dos preços elevados, por exemplo, nos alimentos. Disse que o governo está a acompanhar todos os cenários possíveis de atuação. Nós temos também tomado muitas medidas ao longo do tempo. Eu recordo aquilo que nós começamos a fazer no ano de 2022, que foi precisamente acudir às necessidades daquelas famílias que, dentro do seu rendimento, mais afetam o seu rendimento ao consumo, as famílias mais baixas de rendimentos, muito em particular ao consumo de bens alimentares, foi a nossa preocupação desde o início. Por isso, ao longo do ano de 2022, sucederam-se várias medidas e vários reforços financeiros especificamente dirigidos a essas famílias. Fizemos já no ano de 2023 um aumento muito significativo do salário mínimo nacional. Fizemos também relativamente às prestações sociais mais baixas, porque são as famílias de mais baixos rendimentos, são aquelas que não poupam, poupam muito pouco e que por isso gastam tudo aquilo que têm, fazem a conta no final do mês, até chegar ao final do mês. E a parte que gastam em bens alimentares é muito significativa. E por isso foi sempre esta a nossa prioridade. Continuará a ser esta a nossa prioridade durante o ano de 2023. Aliás, está também nas recomendações europeias, para o espaço europeu, uma revisão dos mecanismos de apoio às reduções de preços que os vários países colocaram em vigor nas várias áreas, tornando-os mais seletivos relativamente aos públicos mais frágeis e mais vulneráveis. E é isso que nós faremos também no nosso país. Nós estamos sempre a acompanhar aquilo que é feito nos outros países e a procurar as soluções mais eficazes. Nós, relativamente à questão da redução do IVA, já pronunciei mais do que uma vez, nós não a consideramos como uma medida prioritária, aliás, pelas consequências que já foram visíveis nos países que a aplicaram. Consideramos, sim, prioritário reforçar o rendimento das famílias mais vulneráveis e concentrarmos aí os esforços, porque são as famílias que decidem, em última instância, o que é que é melhor e que escolhas é que podem fazer melhor. Está, naturalmente, neste momento em curso, como é público, uma ação inspetiva da ASAI de largo espectro, uma análise mais fina relativamente às margens de lucro que algumas entidades estão a apresentar relativamente a esse mercado, por isso um conjunto de medidas que tenderão a mitigar este aumento de preços, que é hoje, como disse, muito significativo na área dos bens alimentares. O chefe da diplomacia portuguesa considerou uma tragédia a intensificação do fenômeno da imigração ilegal através do Mediterrâneo para a Europa. Defendeu que há muito trabalho a fazer em conjunto para encontrar soluções. O Programa 5, do chamado Programa Sul, é uma colaboração entre o Conselho da Europa e a União Europeia. O Conselho da Europa é uma instituição que congrega um conjunto de 46 países, desde logo, muito maior do que a União Europeia, mas congrega também um conjunto de convenções. A Convenção Europeia de Direitos Humanos é a convenção mais conhecida, mas são muitas outras convenções e é uma instituição, sobretudo, dedicada à promoção do Estado de Direito, à promoção dos direitos humanos. E, através deste programa, aquilo que se está a fazer é o estabelecimento de parcerias com países da Orla Sul do Mediterrâneo, a Marrocos, a Tunísia, a Jélia, por exemplo. E, então, com o lançamento deste programa, aquilo que se está a fazer, que é um programa de 5,5 milhões, baseado no centro-norte-sul, que tem sete, em Lisboa, aquilo que se está a fazer é o lançamento de um processo que vai levar à adesão de alguns dos países da Orla Sul do Mediterrâneo a convenções do Conselho da Europa. Nós não podemos ter uma abordagem punitiva, isto é, aquilo que nos interessa é criar as melhores condições possíveis para o progresso de direitos humanos, progresso do Estado de Direito em todo o lado e, convenhamos, que temos também, a norte do Mediterrâneo, algumas situações que são preocupantes. Por outro lado, nós temos convenções, como a Convenção de Istambul, que é uma convenção para combater a violência doméstica e a violência de género. Isso é matéria que nos convoca a todos, norte e sul do Mediterrâneo. Portanto, há muito trabalho que se possa fazer, ninguém pode imaginar que a assinatura destas convenções são uma varinha mágica que resolve os problemas de todos, mas são instrumentos que nos permitem começar a trabalhar em domínios que nos interessam a todos, como são o Estado de Direito ou o combate à desigualdade de género. Temos muito trabalho a fazer, sobretudo no quadro da União Europeia, para ter uma gestão conjunta dos riscos e das responsabilidades. E o nosso apelo é para que haja uma partilha, a nível dos países da União Europeia, dos riscos e das responsabilidades. Do lado português, estamos disponíveis sempre para assumir as nossas responsabilidades. 1.300 pessoas no seu dia, são muitas pessoas. É uma tragédia e nós temos absolutamente de encontrar soluções que combatam esse flagelo. Em Portugal, quase 60 anos separam Matilde e Otília, mas a reivindicação por mais igualdade não é escolha idade. A ela se juntaram mais alguns milhares na manifestação organizada em Lisboa pelo Movimento Democrático de Mulheres. O trabalho, para nós, é uma questão absolutamente fundamental na vida das mulheres. É com o trabalho que nós conseguimos também a nossa autonomia e conseguimos tomar decisões sobre a nossa vida, sem estar na dependência de terceiros. E, portanto, nós sabemos que as degradações das condições de trabalho das mulheres são terríveis. Bom, puder-se-á dizer, é verdade, são terríveis para toda a população, mas as mulheres têm um impacto muito específico e profundo. Não é por acaso que continuamos a falar daquilo que são as discriminações do ponto de vista do salário, mas também as discriminações em função, por exemplo, da maternidade. Desde o acesso ao trabalho e depois durante toda a nossa carreira. É também sobre as carreiras das mulheres, onde o trabalho mais feminino, que se vê, por exemplo, os maiores congelamentos, como, por exemplo, na função pública, desde a saluta dos professores e as consequências que têm na progressão do salário. A repercussão que têm na carreira e depois também refletido no salário e nas suas pensões. E a precariedade, nós somos o rosto da precariedade neste país, do trabalho precário. Venho defender também os cuidados de saúde, nomeadamente o direito à IVG, ao aborto, à educação sexual, que são coisas pelas quais nós mulheres temos que batalhar e que são essenciais para que possamos atingir a igualdade. Faz-me vir para a rua a miséria que temos, a nível da saúde, da alimentação, não temos condições nenhumas da saúde. Como nós vimos aqui em vários pacars e vários panos, as mulheres têm mil razões para lutar. E de facto têm mil razões para lutar. Têm razões próprias, têm os problemas próprios, depois têm os problemas acrescitos que decorrem de tudo. As mulheres são aquelas que têm feito o maior número de desemprego, são as mais alvo de maior precariedade, são aquelas que têm os salários mais baixos, são aquelas que duplamente são prejudicadas pelo aumento do custo de vida e no acesso aos serviços públicos. Portanto, há aqui razões fortes para lutar e nós estamos aqui solidários com essas razões. Mas talvez a questão mais significativa desta manifestação é, os problemas são muitos, as dificuldades são muitas, mas há aqui uma grande determinação e uma grande vontade de resolver os problemas. E as mulheres trabalhadoras têm muitas razões para lutar e estão aqui presentes nesta grande manifestação, exatamente a colocar aquilo que são as necessidades neste momento. E para haver igualdade no trabalho é preciso que haja o aumento geral dos salários, é preciso acabar com a precariedade, é preciso garantir os direitos. Portanto, a luta geral dos trabalhadores é também a forma de caminharmos para a igualdade no trabalho e na vida. O presidente da Câmara Municipal de Loures de Portugal disse acreditar que as urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ángelo vão ser reabertas aos fins de semana. Ricardo Leão afirmou que o Ministro da Saúde lhe deu essa garantia. Faz hoje oito dias tivemos uma reunião com o senhor ministro da Saúde, eu e os restantes presentes de Câmara, do qual este hospital é servido, e foi-nos dado um compromisso, uma garantia pelo senhor ministro da Saúde, que relativamente à questão da urgência da pediatria, seria rever essa situação, nomeadamente na abertura ao fim de semana. Esse compromisso foi assumido pelo senhor ministro da Saúde, junto de todos os presentes de Câmara, foi há oito dias que esse compromisso foi assumido, e não ontem, falei com o senhor ministro da Saúde, relativamente àquilo que saiu, que foi uma decisão da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, onde não estava lá a questão do fim de semana. O compromisso mantém-se, foi aquilo que o senhor ministro da Saúde ainda ontem disse, está à procura de uma solução a muito curto prazo de tempo, para se repor aquilo que foi, esse compromisso assumido junto dos autárquicos, que é pelo menos nesta fase, fazermos a reposição e a reabertura ao fim de semana. Mas o que está a dizer é que espera que haja um recuo. Eu espero não. Vai haver, esse compromisso foi assumido pelo senhor ministro da Saúde, e portanto, pelo menos ao fim de semana, a urgência da pediatria do hospital Beatriz Ângelo, para mim é uma garantia que ela vai aquecer. O ministro do Ambiente e da Ação Climática de Portugal afirmou que atingir a neutralidade carbónica até 2045 é uma corrida contra o tempo. Mas alientou que Portugal está no sentido certo. É uma corrida contra o tempo, naturalmente que é uma corrida contra o tempo. É muito importante estes relatórios para perceber se estamos no sentido certo e se temos tido resultados. Eu acho que é hoje positivo os portugueses saberem que estamos no sentido certo e que temos resultados, que temos que densificar, é muito trabalho que temos desenvolvido, temos que acelerar, por isso é que nós temos adoçado um conjunto de políticas, nomeadamente de simplificação ambiental, num conjunto de objetivos estratégicos que temos desde logo nas energias renováveis, porque Portugal quer continuar a ser em muitas matérias uma referência e acho que também pelas políticas ambientais portuguesas também podemos incentivar outros países, nomeadamente, como se viu ali, ao nível, por exemplo, do mix de produção de energia elétrica em Portugal. Nós estamos bastante acima da média da OCDE e queremos continuar a estar acima da média da OCDE. Queremos utilizar as energias renováveis não só como uma estratégia de aproveitamento dos nossos recursos naturais, como também uma estratégia de natureza económica, porque hoje as energias renováveis são aquelas que oferecem melhor preço, maior autonomia, a maior capacidade de desenvolvimento futuro. E portanto, nós estamos também a esse nível, é importante que os portugueses sabem que o caminho que foi seguido nos últimos anos produz efetivamente resultados e é reconhecido por organizações internacionais. Temos muitos projetos de biometano em Portugal que precisavam da previsibilidade de saber quanto é que era essa tarifa de biometano para garantir a sua produção. O ano passado tive na primeira injeção de biometano na rede, portanto, neste momento a nossa rede está preparada para a injeção de biometano. Já temos neste momento essas tarifas publicadas. Também recentemente, a propósito do PRR, nós tivemos a oportunidade de assinar 25 contratos no valor de cerca de 100 milhões de euros para projetos de produção de hidrogênio verde e biometano até ao final de 2024. Portanto, o nosso país está muito motivado em valorizar o biometano. O ministro do Ambiente e da Ação Climática de Portugal reconheceu que o país tende a acelerar as políticas ambientais. Deu como exemplo o aumento dos níveis de reciclagem e da recolha de bioresíduos. Nós temos que acelerar a transição e as políticas ambientais. E o nosso país aceita, obviamente, muitas destas recomendações, sabendo que há muitos aspectos que Portugal, como se viu orgulhosamente, é uma referência do ponto de vista de políticas ambientais e muitas outras matérias que o nosso país está atrás daquilo que é a média da OCDE e temos que recuperar caminho. Sabemos isso, nunca escondemos e aceitamos naturalmente os desafios que temos pela frente com grande seriedade. Por exemplo, começando então na área dos resíduos, é evidente para Portugal a necessidade de nós reduzirmos a deposição de aterro. É um desafio estratégico, é fundamental. Para isso nós temos que necessariamente reforçar os princípios da circularidade na nossa economia na gestão dos resíduos. Temos que aumentar os níveis de reciclagem, aumentar a capacidade de recolha de bioresíduos. Aliás, é um desafio nacional para o qual todos os municípios são obrigados, até ao final deste ano, para introduzir recolha seletiva de bioresíduos. E sabemos bem que temos que aproveitar também esses resíduos como recurso, desde logo do ponto de vista energético, através da produção de biogás. Temos também que introduzir sistemas que permitam incentivar uma maior reciclagem de embalagens. Estamos neste momento, aprovámos recentemente, há cerca de uma semana, em Conselho de Ministros, à atualização da estratégia de resíduos sólidos urbanos, o PERSU, e vamos, muito em breve, dentro de algumas semanas, aprovar a Unilex, que nos vai permitir, entre outras coisas, tornar nacional o sistema de depósito com retorno, que foi uma experiência que nós tivemos com muito sucesso, apoiada pelo Fundo Ambiental e pelos GE Grants, e que agora nós vamos generalizar com um fluxo específico no nosso país, para poder aumentar a reciclagem de embalagens, dando, obviamente, o retorno aos cidadãos que contribuem para essa reciclagem. O nosso país também tem que apostar, tem que progredir o caminho da eficiência e da circularidade. Nós, recentemente, tivemos a oportunidade de aprovar um processo legislativo de simplificação ambiental, que tem como, entre outros objetivos, incentivar a circularidade, seja, nomeadamente, na água, seja no aproveitamento dos resíduos como recursos nos processos produtivos, só para dar alguns exemplos. Nós temos, ao nível da água, para além de todo o desafio da manutenção das infraestruturas e da qualidade do serviço que o nosso país conseguiu, temos o desafio, mais uma vez, da adaptação às alterações climáticas. O líder da Frente Comum de Sindicatos de Administração Pública de Portugal disse esperar uma adesão maciça à greve nacional da função pública. Anteve perturbações na saúde, educação, serviços centrais e locais. Vamos dizer que estamos à espera de uma adesão maciça à greve da administração pública. Vamos ter, com certeza, afetados setores como os serviços centrais da administração pública, as autarquias locais, serviços de saúde, entre outros, porque as reivindicações são justíssimas. Os trabalhadores da administração pública andam a perder poder de compra há décadas, o governo continua sem dar resposta. Temos um quadro de empobrecimento dos trabalhadores, que é geral no país e na administração pública não é exceção, e é por isso que no dia 17 de março vamos estar em greve. As reivindicações centrais são o aumento imediato dos salários, não podemos continuar a empobrecer desta forma. O reforço dos serviços públicos, que tem existido a uma degradação imensa nos últimos anos. A taxação dos lucros extraordinários das grandes empresas e o controle de preços. É tempo do governo assumir as responsabilidades que tem perante as suas populações, e nomeadamente em relação aos trabalhadores da administração pública, aumentando os salários e controlando preços. Não é possível continuarmos a assistir impávidos e serenos a argumentos que não colhem, que não colhem junto dos trabalhadores e que resultam da inércia do governo em querer tomar medidas que façam o contraponto a este quadro de empobrecimento. Vamos ter os serviços centrais da administração pública, como serviços da segurança social, de finanças, conservatórias, enfim, estamos à espera de uma grande adesão nesse setor. Também na administração local, em tudo aquilo que diz respeito às autarquias, e com certeza que uma face muito visível da greve será também o setor da saúde, um dos mais fustigados nos últimos anos pela ausência de resposta aos problemas dos trabalhadores e à necessidade de reforçar os serviços públicos. A reabilitação do Porto Moçambicano de Moçimboa da Praia deverá custar 30 milhões de dólares, segundo o administrador que espera a conclusão da obra até meados deste ano. A reabilitação do Porto Moçambicano de Moçimboa da Praia, que esteve nas mãos de rebeldes em 2020, deverá custar 30 milhões de dólares, cerca de 28 milhões de euros. A obra, que começou em agosto do ano passado, deverá estar concluída em julho próximo. Nesta primeira fase, nós estamos a falar de um investimento de cerca de 6 milhões de dólares, e mais a este cabo exterior, para o final de todo o programa de desenvolvimento, nós estamos a falar de um investimento de cerca de 30 milhões de dólares. Na noite de 12 de agosto de 2020, os grupos armados que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado invadiram o Porto de Moçambicano da Praia, e os confrontos com as Forças de Defesa e Segurança deixaram um número desconhecido de mortos, incluindo elementos da Força Marítima, além de várias infraestruturas destruídas. Após os incidentes de terrorismo, nós encontramos o Porto, infelizmente, extremamente destruído, quer só do ponto de vista das infraestruturas, quer só do ponto de vista da carga que estava no Porto, que pertencia aos utentes do Porto, e nós tivemos que fazer toda essa atividade, primeiro, de limpeza do Porto, para que tenha uma visibilidade melhor, porque na altura, se estivessem cá, iriam ver bastante artigos queimados, edifícios queimados, mas hoje, como vê, o Porto está limpo, porque nós podemos, durante esse período, fazer a remoção de todos os destroços que foram resultado da atividade dos terroristas. Após meses nas mãos de rebeldes, Mocimboa da Praia foi saqueada e quase todas as infraestruturas públicas e privadas foram destruídas, bem como os sistemas de energia, água, comunicações e hospitais. No total, cerca de 62 mil pessoas, quase a totalidade da população, abandonaram a Vila Corteira devido ao conflito que começou há cinco anos e meio. Mocimboa da Praia foi onde grupos armados protagonizaram o seu primeiro ataque, em outubro de 2017, tendo sido, por muito tempo, descrita como a base dos rebeldes. A tokenização e o potencial de ganhos da administração pública com o digital são alguns dos temas em debate na 32ª edição do Congresso da APDC. A tokenização, ou seja, a representação de ativos físicos por digitais, os avanços da inteligência artificial e o potencial de ganhos na administração pública com o digital, são alguns dos temas em debate na 32ª edição do Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. Para o presidente da APDC, o Congresso deverá explorar a crescente literacia digital dos portugueses. A boa utilização das tecnologias de informação pode aumentar imenso a forma, melhorar imenso a forma como as pessoas se dirigem ao Estado, conseguem obter serviços, conseguem interagir com ele e conseguem ser, no fundo, cidadãos de pleno direito de uma democracia evoluída e baseada naquilo que a tecnologia nos pode trazer. Falamos, por exemplo, da tokenização, ou seja, da representação dos ativos físicos por tokens digitais, de tal forma que depois os possamos negociar digitalmente de uma forma mais simples. E quando falamos de tokens digitais, não é apenas aplicado à moeda, por exemplo, mas a outros ativos, como, por exemplo, na área da arte ou na área do real estate, enfim, ativos que hoje são físicos, que nós consideramos que tocamos, que compramos, vendemos e que podem ser representados por tokens digitais, facilitando assim a sua negociação, digamos assim. Outro, naturalmente, é os avanços mais recentes na área da inteligência artificial. Outro é as novas aplicações que poderemos ter no domínio da administração pública, da forma como os Estados lidam com os seus cidadãos. E, portanto, é esse tipo de disrupções que queremos discutir no nosso Congresso. O Presidente do Congresso será o antigo Ministro da Economia e da Transição Digital, para quem a pandemia da Covid-19 demonstrou a crescente dependência da sociedade face às tecnologias de informação. Eu vejo o digital como uma enorme oportunidade para Portugal e para o mundo de uma maneira geral. Nós temos estado, nas últimas décadas, a acumular um conjunto de capacidades e de competências, quer ao nível das infraestruturas de telecomunicações, quer ao nível da capacidade de armazenamento, processamento, transmissão de dados. Temos estado a acumular conhecimento e novas possibilidades de aplicação. E é como se, nestes tempos mais próximos, sobretudo acelerado durante a pandemia, mas também nos próximos anos, aquilo que se adivinha é todas estas transformações que se vinham acumulando multiplicarem sem aplicações, algumas das quais nós ainda mal supomos como vão impactar na nossa vida. Os anos da Covid, os anos da pandemia, foram anos em que segmentos muito significativos da nossa população passaram, por exemplo, a fazer pagamentos através à distância, a fazer compras à distância e compras eletrónicas, onde muitas empresas passaram a ter uma presença digital e a relacionar-se com os seus clientes através desses canais. E, portanto, houve um acelerar muito grande. Eu diria, por exemplo, que ao nível do funcionamento da administração pública, nós temos uma hipótese de aumentar muito significativamente a eficácia, a eficiência e a transparência da atuação da administração e do relacionamento que a administração pública tem com os cidadãos e com as empresas. Costumo dizer que nós hoje em dia exigimos, quando nos relacionamos com organizações como o nosso banco, nossa companhia de seguros, um conjunto de empresas com as quais nos relacionamos cotidianamente, nós esperamos um nível de serviço, uma informação sobre os produtos que estão disponíveis e uma facilidade de interação que, no limite, assenta tudo na possibilidade de usarmos estes aparelhos para gerirmos a nossa transação. O evento anual da APDC volta a decorrer em formato híbrido a 9 e 10 de maio e tem como tema as grandes disrupções da tecnologia digital. Foram as informações de hoje, voltamos na segunda-feira. Até lá. Legenda Adriana Zanotto